A polícia militar afastou os agentes que amarraram um suspeito de furto em São Paulo. A ação que inclusive foi filmada. Vejam aí. O homem foi carregado e colocado primeiro em uma maca e depois no porta-malas de um carro da corporação. Ele grita e diz que está colaborando com os policiais. O suspeito teria sido preso em flagrante por furto em supermercado na zona sul da capital, junto com outras duas pessoas, incluindo um menor de idade. Em nota, a polícia militar lamentou o episódio e disse que a conduta não é compatível com o treinamento e com os valores da instituição. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias desse caso. A PM disse ainda que vai analisar as câmeras operacionais portáteis, aquelas que são usadas pelos policiais.